Esse é o DJ DS, tá no tiro na concorrência Pai na cara não, que é pra não estragar o velório, valeu? É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Porque o baile tá focando e o outro eu vou passar Não tem, não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Porque o baile tá focando e o outro eu vou passar Não tem, não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Esse é o DJ DS, tá no tiro na concorrência Vai na cara não, que é pra não estragar o velório, valeu É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Porque o baile tá focando e o outro eu vou passar E não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Porque o baile tá focando e o outro eu vou passar E não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscar, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É o Demoscaça, essa é a primeira que eu vou querer catubar É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Sente o grave do Megabatidão Oficial